Vai até 31 de dezembro a campanha de vacinação contra a febre aftosa. O Ministério da Agricultura autorizou a prorrogação em 14 estados. Devem ser vacinados bovinos e búfalos com até 2 anos de idade. Além de imunizar o rebanho, o produtor deve registrar a declaração no órgão de defesa sanitária animal de seu estado de forma online ou presencial. Vamos ver como ficou o novo calendário. Para os pecuaristas do Tocantins e do Mato Grosso, a prorrogação vai até 10 de dezembro. Em Goiás, o novo prazo será até o dia 11 de dezembro e em Alagoas e no Amapá até o dia 15. Já para os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a ampliação do prazo vai até o dia 20 deste mês. O Ceará tem até o dia 24, enquanto que Bahia e Pará finalizarão no dia 30. Por fim, produtores do Maranhão, Piauí e São Paulo terão até o dia 31 de dezembro para realizar a imunização.